Fala galera, Charles Christian na área aí, beleza né? Então galerinha, vamos testar um novo LED que chegou aqui pra nós Dessa marca aqui, não conheço, nunca ouvi falar Mas aí vamos testar, chegou embaladinho É modelo H3 que a gente pediu Tá aqui ó, potente 36 watts por cada lâmpada Operação entre 9 a 36 volts A prova d'água, alumínio, 30 mil horas de vida Temperatura de 40, aguenta menos 40 até 80 graus 360 graus de iluminação ao redor no caso da lâmpada E o peso 240 gramas Ou as coisas em inglês aqui que eu não sei E essa aqui ela É H3 como eu falei né? São três cores 3000K, que é bem amarelo 4500K, meio amarelado E 6500K, aquele super branco Super branco né? Então vamos abrir aqui pra gente ver Então aí as lâmpadas Infitare Infitare Não sei se pronuncia assim É H3 né? Tá aí As lâmpadazinha Aparentemente Parece ser boas Tem o Parte do resistor aqui né? Deixa eu fazer as funções Tá aí Até parece ser boa galera Vamos tá testando Tamanhozinho legal A gente vai caber lá Mas tem que cortar o A capinha né? Do farol de milha Neblina no caso Milha neblina né? Então vamos ligar ela aí Pra ver O seu funcionamento Então vamos testar aqui Em primeira mão Junto com vocês Né galera? Então vamos aqui Deixa eu colocar Uma melhor posição Vamos lá É Vamos ligar aqui né? No Colégiozinho funcionando Bem forte galera Nossa Até cega a gente Amarelo gold Bem amarelinho Super branco 6500 Acho que aqui Estamos 6500 Show 6500 Deixa eu colocar a mão Aqui está a lâmpada De três cores Vamos ver Como ela se sai né? Então vamos lá 6000K 6000K 4300K Super branco 6000K 6000K Domina pra caramba Galera Pra caramba mesmo Demais 3000K Bem amarelo Muito amarelo Muito amarelo 4300K 4300K E 6000K 6000K Super branco Top Top demais Demais Em breve Em breve Vamos estar Fazendo o teste No carro Vamos ver Essa aqui é a lâmpada H3 Também está pra venda Quem quiser comprar Está na mão Isso aí Valeu Valeu Falou E eu Fui Tchau 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 Tchau